Ah nego, ah ah, repita ai, repita ai nego Muita gente ta duvidando porque que o ratão é mecânico Olha só, ele tem uma Kombi Duas Kombis aqui show Mas qual? Três Kombis Uma saia de cigote Entendeu? Ele tem isso tudo de Kombi Tem até uma pequenininha aqui nego Uma pequenininha Véi, Kombi Dá problema pra cacete Eu tenho que aprender mecânica, não tenho? Linha taliban VADADE RATÃO BORRACHEUNDA Hi Voltando com o Carmca A Oficina do Ratão voltou e hoje com o problema dos inscritos Semparar O Aman separou nosso editor Separou alguns problemas que os inscritos To tendo problema com o carro e vai trazer na oficina do Ratão Entendeu? Se eu não me engano, eu já dei uma olhada andei consertando os carros pra poder cheio pra conseguir a funilaria do mini ratinha e a área de teste do teu baldo. Só que é difícil, o jogo é muito grande e tá meio complicado desbloquear essas partes aí, nego. Então, nego, aqui na mecânica do ratão, eu já vou pegar um outro carro aqui, ó, pra gente desbloquear, deixa eu ver aqui. Na tema esse carro aqui que tá com problema no motor, tá começando a ficar difícil essas coisas. A gente, ó, reparar todas as falhas, deixa eu ver. Então, esse carro aqui é do, é do, é do Otto Gabriel, ele falou o seguinte. Que, que, ó, ratão, esse carro tá dando umas beladinhas mais pra frente e tá freando muito mal. Vamo ver qual o problema do carro. Puta que pariu, a gente tem que descobrir o que diabo tá acontecendo. Peças desconhecidas, esse carro aqui, esse carro aqui é do Marco Antônio Teixeira de Freitas. Deixa eu ver o que que ele falou. E aí ratão, meu carro tá uma merda, o motor fica batendo, as molas tá tudo remendado com o Super Bonder, e a direção tá cheia de negocinho, fica tremendo toda. Me ajuda ratão, por favor. Eu, com meu psicológico, tenho que fazer uma análise, né nego. Então com a análise já, já, já podemos fazer aqui, passar o scanner OBD. Pá! Entendeu? Porque com esse scanner eu vou ver se alguma peça já está com problema. Peças da injeção eletrônica, peças do freio, qualquer tipo de sensor que tiver com problema, estão todos bo... show, ó. Bobina de ignição, trio de combustível, tá tudo na moral. Então o problema é mecânica. Já que o problema é mecânica, nós vamos ter que vir aqui na próxima... Nossa! Tá podre! Pelo menos aqui é a revisão básica que a gente já fez. Que é filtro de ar, filtro de combustível e filtro de óleo. O alternador desse carro tá ruim. Bloco do motor tá fudido. Bomba de direção hidráulica tá zoada. Corrêa da serpentina tem que trocar. Tampou das brusinas no virabrequim e o virabrequim. Nego, é o seguinte. Nós vamos ter que dar uma guaribada nesse motor aí. Ó, essa daqui é o alternador. Está fudido. Deixa eu ver aqui, ó. Tá tudo fudido essa parte aqui, ó. O virabrequim a gente vê por cima. Ó, vamo lá. Vamo começar o desmonte, nego. Vamo começar o desmonte. Primeiro, pra mexer nessa parte aqui, a gente tem que tirar essa roda aqui. Eu tenho que comprar uma pneumática pra mim que tá muito esquisito esse negócio de tchacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac mas temos que comprar uma pneumatico, deixa eu ver, desaparapulsa..e rápido tem certeza que quero, to precisando desse negoce ai pra desaparafuzar rápido CANALHA, porra desse motor todo cheio de negocinho , todo cheio de negocinho caralho nan tan tan não , na 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 , na é possivel que eu tenho que desmontar essa porra todo aqui nigo pra chegar ali na grimaleira ? aaa não , to dando molinho tem que ir no tensor, tem que ir no tensor acessível pelo compartimento do motor Nossa tem que ser por cima Eu tenho que tirar o tensor da correia Pra depois tirar as correias Pra depois tirar a polia Tirar o alternador Ó a gente vai e tira o tensor da correia Ó Tá vendo? Esse carro vai dar um probleminha pra gente Esse carro do Marco Antônio Tá todo fodido Eu tenho que tirar a correia da sempetina Aí vem e tira o alternador Pá Tirei o alternador Aí depois vem aqui Tem que tirar a tampa do coletor de escapamento Aí tem que tirar o coletor de escapamento Nossa Ainda bem que eu comprei a parafuseira rápida Ó Ainda não conseguimos tirar Caralho mano tem que tirar o bloco Meio que tem que montar a porra do carro todo Caralho fiel Eu acho que essa porra não tira por baixo Tem que ser por cima Nossa tem que montar a porra toda Ai meu deus do céu carro problemático esse hein Mas vamos comprar logo as porra Deixa eu ver aqui bloco do motor O bloco Tem que ser o R4 Me deeeta porra Deixa eu ver aqui alternador Compra logo alternador novo Bomba d'água Caralho é a R4 Aquele motor R4 Aquele motor R4 Deixa eu ver aqui Tem que comprar a correia sepertina B Correia sepertina A B Aqui Tem que ser do tamanho certo Não pode sair botando qualquer tipo de correio Deixa eu ver aqui O virabrequim Tampão da bronzina Para quem não sabe o virabrequim É aquele negocio que vai fazer assim Vai pegar num pistão E tadadadadada Sacou? E a bronzina é uma paradita que fica em bassa assim Para deixar o motor bem mais justinho Pra não ficar dano problema Como nosso querido aqui falou que estava remendado em tudo super bond Possivelmente deve ser por causa dessa merda Que o mecânico antigo dele fez Que está ocasionada um problema Nós vamos ter que desmontar é tudo! Esse... cara... Esse bloco do motor... Sai por cima ou sai por baixo? Amei que eu vou... Eu vou fazer uma parada maneira, eu vou fazer uma parada maneira Que eu vou ligar pra um primo meu Que o primo meu é mecânico, entendeu? Então provavelmente ele deve saber, pela atual conjuntura Por onde o bloco do motor sai Porque se for pra sair por cima é muito peso, meu É muito peso pra sair por cima Então eu vou ligar pro meu primo, meu primo saca da parada Vou até botar ele em VivaVoz Tomara que ele não esteja dormindo, meu amigo Fala aí, mané Ai, deixa eu te perguntar, tu consegue a bateria pra mim pra amanhã? O quê? A bateria do Civic? Vai, eu vou conseguir pra amanhã Tu consegue? Tá, deixa eu te perguntar um negócio aqui O bloco... o bloco do motor Ele sai por cima ou por baixo? Qual carro? Um... um carro sedã, pô Deixa eu ver aqui um Vectra, por exemplo Por cima Por cima? Aí tem que desmontar tudo Pra depois tirar pra trocar o virabrequim E as bronzinas A bronzina troca por baixo, tirando o cárter, não é? Isso aí, não Se for trocar só a bronzina de biela, sai por baixo Mas não é que eu vou fazer o eixo Trocar o eixo, tem que tirar o bloco fora Tem que tirar o bloco fora pra trocar o virabrequim, não é? É, trocar... tem que tirar a embreagem Antes do motor, tem que tirar tudo não Aí tem que tirar a porra É por cima, né? É Já é então, valeu Valeu É, de acordo com a experiência nós temos que... Nós temos que tirar por cima O lance da bateria do Civic é pra mim, entendeu? O que eu tô precisando Pra botar uma bateria nova pra poder vender o carro Porque a... 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 o negócio tá bravo, viu? Nós temos que tirar essa merda toda é por cima, viado Então vamos ter que tirar as bombina Mas tira a bombina de ignição Depois tira a tampa do cabeçote, entendeu? Vocês vão ver tudo agora, vão aprender tudo Eu vou desmontar esse motor todo aqui, mano Que a gente tem que fazer a porra desse motor inteiro Aí depois vem aqui, ó A válvula de comando Mas tá faltando um negócio Coletor de admissão Tem que tirar essa parte frontal aqui Tem que tirar essa tampa da correia sincronizadora Tem que tirar essa merda toda aqui, ó O virabrequim Tem que tirar o relô... o... o tensor Depois a gente tira a bomba d'água A gente vai desmontar tudo Vamos desmontar... Aí depois a gente tira a correia sincronizadora Tá vendo, ó? Que aqui vai ter uma correia direta Que é a famosa correia dentada Tirou a correia dentada Vem aqui, tira a engrenagem do carne Depois tira a válvula de comando Ó! Como é que o ratão saca no negócio do motor, nego? Whatever Tira o cabeçote do motor Calma aí Tira a vela Que eu já tava dando molinha, hein? Aí depois vem aqui Puta que pariu Ainda não soltou o cabeçote, nego? Mas também tô dando molinha aqui, nego Tem que tirar o... 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 o negócio O coletor de admissão aqui Que é o catalisador Aí depois remove o cabeçote Não, ainda tem um trilho do combustível Que é a caneta de combustível Que é a caneta de combustível Então a caneta... aí vem e tira o cabeçote do motor Entendeu? O que vai pra retífica é o bloco, gente O bloco que tá fudido Tira o cabeçote, olha só Tem borra, tem a porra toda aqui, ó Nossa, velho De acordo com o que o meu primo falou Tem o motor e tem a caixa de marcha Nós temos que tirar a caixa de marcha Pra poder tirar o bloco Então pra tirar a caixa de marcha pelo meu psicológico Tem que ser por baixo Mano, aqui é a experiência bruta, né? Porra Como a gente tinha falado, a gente tem que tirar o cárter Porque as bronzinas ficam aqui Tiramos... Puta que pariu, eu esqueci de tirar o óleo Escorreu óleo pra tudo quanto é canto Ó, tá vendo virar brequinha aqui, ó? Ó, as bronzinas fudidas Ó, as bronzinas tiram por baixo, ó Tem que comprar quantos? Deixa eu ver quantos aqui Caraca, mano, mano do céu Esse negócio tá difícil, hein Esse carro desse Marco Antônio tá fudido Um tampão de bronzina só Vamo comprar o tampão de bronzina logo Já pra deixar no esquema Bronzina, 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 bronzina Bronzina Não, não, não Bronzina Aí, tampão de bronzina 43 doletas Mano, a gente tá fazendo o motor desse carro Caralho, porra Tem que ter grandibilidade aqui na oficina do retorno, meu Tem que tirar essa merda aqui que é o escapamento Aí depois vem aqui, ó A gente vai fazer o que? Vai tirar as engrenagens Que é a caixa de marcha Pra tirar a caixa de marcha Nós temos que... Caralho, viado do céu Nós temos que tirar esse pneu aqui Aí vem aqui Tira o eixo de transmissão Depois vem aqui Tira o eixo de transmissão daqui Depois vem aqui e tira o eixo de transmissão frontal Aí vem aqui e tira esse copo, ó Tira a caixa de marcha Tá vendo? Ó Tem que fazer isso Tem que desmontar isso aqui tudo, nego Tá vendo, ó? Aí depois vem e tira o rolamento da embreagem Tira o prato de pressão Depois tira a embreagem Isso é o platô O nome disso daqui, ó Platô, nego Caralho, mano O virabrequim não quer sair Puta que pariu É muita coisa aqui no meu semento, mano Mas eu acho que eu sei porque Porque o virabrequim não quer sair Vamos baixar o carro Vamos baixar o carro Vamos montar esse carro todo aqui, José Tem que comprar um virabrequim E pronto O resto todo eu já tenho Compra só o virabrequim Quer ver, ó? Caraca, é muita peça pra me montar essa merda depois de novo, gente Vira-bre-quim Aí, ó Virabrequim no motor R4 Pronto Motor R4 bonito Agora a gente vem aqui por cima Tira essa porra dessa vareta desse motor aqui Não tem mais Não tem nem nem Porra Ah Tem que tirar a porra da biela, né, seu animal Rachando a cara aqui Como é que eu vou tirar a porra do virabrequim? Se as biela tão aqui, né? É, ué Porra, tirou a biela Agora vem por baixo E tira o virabrequim Eu tava dando malinho, nego Essa... Cara, tem que fazer... Nossa, mano Eu vou ganhar uma prata fudida, ó Virabrequim veio Aí agora eu parti do... Que nem meu primo falou A parte do... Do... Do bloco do motor vem por cima E não por baixo Calma aí, ó Tá vendo? Sumiu! Botata, viado Botata Agora é a parte que encanta o mundo Vamos montar esse motor Música Pronto, montei aqui O que que nós temos? Bota as duas rosas e vamos ser feliz com o carro do nosso querido Marco Antonio Mano, na moral Espetacular 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 Essa nossa aula de hoje aqui Entendeu? Eu tô feliz porque Eu sei dos negócios Eu sei do que que eu tô falando Muita gente vai achar que acabou Tá tudo bonitinho Não, acabou! Que que a gente fez? A gente montou um motor inteiro, nego A gente tem que botar óleo nessa porra aqui, cara Bota óleo ó Bota o óleozinho Vai botando Vai botando Encharca Opa Calma aí, deixa eu ver aqui Deixa eu ver a vareta Bota mais óleo Bota mais óleo Bota mais óleo Bota mais óleo Isso Calma aí, bota mais quatro pontos de óleo Deixa eu ver aqui como é que estamos Vou botar só mais 2 dedinhos, nego Só mais 2 dedinhos Calma aí Iiiii PÁ Encheu Encheu Quer ver ó? Ó como é que encheu ó mas o capo entrega do dono estamos colocando de quatro mil três e três e sete do leito e agora estamos acabando o nosso negócio por aqui se você quer ser cliente do rato deixa nos comentários infelizmente hoje só deu pra a gente fazer um carro, esse carro aqui é do Otto Gabriel que apareceu aí, eu vou consertar ele, provavelmente eu não vou mostrar em vídeo, mas a gente vai gravando, nego. Eu tô indo nessa, muito obrigado por ter assistido até aqui, Ratinho Show. Uhul!